Brava, brava, e as minuta nem aqui tá chata Viada, abusada, só viatada, só viatada O者, 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 o者 Essa parada, encostar nele e sarra, sarra, sarra Essa parada, como é que ela vem, como é que ela tá? Como é que ela vem, como é que ela tá? Ca-ca-te-boca-te-boca-te-boca-te-boca-te-boom-dum-dum-dum-dum n-da-a-a-dum-dum-dum Hããã Com a chanela e sarra, sarra essa parada Com a chanela e sarra, sarra essa parada Como é que ela vem, como é que ela tá? Ela não pode, ela não pode, ela não pode E pena de pra aqui, e já que parado lá deu bobeira Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí és minha turbininha, sempre mijando na cara